Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de Fricade Beam do canal HR Compacta. Andei sumido aí devido ao desenvolvimento do curso de Fricade Arquitetura Beam, mas certamente quem está adquirindo o curso já está gostando muito do conteúdo, sem contar os bônus ali que o curso tem, dos blocos de planta humanizada, blocos de 3D, blocos de textura e por aí vai. Bem, hoje o vídeo de tutorial é para fazer projeto de engenharia, projeto mais detalhado aí de lajes, usando viga paramétrica, isso mesmo. Nós vamos, é claro, viga treliçada paramétrica, ela precisa de uns ajustes ainda, mas aqui fica uma ideia muito boa para vocês seguirem no projeto de vocês. Bem, você é novo de paraquedas, não sabe o que é Fricade e nem o que é o canal HR Compacta? Faz o seguinte, já se inscreve e aproveita aí todos os nossos tutoriais, e acesse o nosso site www.hrcompacta.com e confira mais os treinamentos completos de Fricade. E já você que é de casa, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, você já fez algum projeto estrutural completo no Fricade? Como foi a sua experiência? Beleza? Seguimos agora, vamos para a tela aqui. Vocês estão vendo aqui a nossa viga treliçada, né? No caso aqui, quem já acompanha o canal há muito tempo, já acompanha e sabe como que faz essa viga. Eu vou deixar marcado aqui esse vídeo, porque não muda muita coisa, tá? É claro que eu vou te pontuar aqui algumas referências, algumas coisas que eu mudei daquele vídeo para esse. A primeira é referente à base, essa base aqui dela. O que eu fiz nessa base, tá? Em vez de eu usar a própria, lá no vídeo, o que eu fiz? Eu fiz uma linha, aí eu escolhi, eu defini o tamanho dela e coloquei. No caso aqui, eu já fiz isso direto usando a ferramenta viga. Eu vim aqui, né, na vista top, coloquei viga. E aí, aqui em tela combinada, nós, eu fui definindo as informações que eu queria. Coloquei aqui, aí no caso aqui, ele está com uma medida anterior de um outro projeto, mas se porventura você falar, olha, ah, saiu errado, ou coisa do tipo, eu tenho que refazer lá? Não, você não precisa refazer. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no BN, que é a viga em inglês, clica em propriedades, e você vai alterar aqui, ó, os tamanhos, as alturas. Por exemplo, aqui está em 20, vamos colocar em 0,10, por exemplo. Está menos, então vamos jogar 0,05. Ah, beleza, alcançou. Só que aqui está em 15, vou jogar 20. Agora ele ficou mais larguinho. Então, eu vou moldando ele aqui para poder mexer. Agora, se por exemplo, eu quiser alterar, coloquei 1,97, mas eu queria 2,10, 2,10 aqui, ó. Beleza? Então, isso facilita muito. Outro ponto importante aqui, tá? Quando eu coloco a Reibarda aqui, né, que seriam as nossas ferragens, né, No caso aqui, a gente está usando o próprio vergalhão aqui, tá? Esse vergalhão, são 3 vergalhões. Por quê? Esse terceiro vergalhão, esses dois vergalhões aqui embaixo, que vocês não estão vendo, são esses aqui, ó. Deixando em vistas, 50% aqui. 50% aqui. Ok. Está vendo aqui, ó? Então, ela está com a estrutura dela. Único erro, entre aspas, seria aqui na relação dessa abertura aqui que eu fiz. Ou eu fiz muito aberto, ou eu fiz muito longo, não sei. Ficou estreito, ou coisa do tipo. Então, precisaria corrigir isso aqui. Só que, de qualquer maneira, nós conseguimos desenvolver ele aqui. E, um detalhe, tá? Esse, nessas, essas quantidades aqui, dessa armação, eu acabei deixando ela de forma única, tá? Eu deixei, ela só tem uma ali, é essa aqui. E aí, eu repliquei ela com o Array, tá? Eu fiz isso. Lá no nosso vídeo de vigas, eu explico tudo detalhado. A questão é, como deixar essa vigota paramétrica e de uma forma bem mais ágil, para que eu possa... Limpa, para que eu possa trabalhar. Simplesmente, você vai ter que colocar todas essas ferramentas usando a Makeupout. Então, eu seleciono aqui. Deixa eu dar um Ctrl-C aqui para você. Ok, Ctrl-V, eu vou ativar eles aqui e vou arrastar eles para o outro lado, tá? Tá aqui. Só lembrando aqui, como eu mexi em 50%, ele ficou. Bom, então, eu tenho todos os Array aqui, né? Se eu quiser desativar o Array e só deixar um ativado, ele está aqui e esse aqui está aqui. Tá vendo? Eles estão aqui, mas o Array acompanha eles. Tá bem? Acompanha o movimento de lá. Então, eu deixo oculto e deixo habilitado, visível, o nosso Array. Beleza? Então, fica aqui à vista. Agora, um detalhe interessante aqui, é que agora eu vou selecionar tudo isso aqui. Vem em nosso Make e pronto. Criei nossa segunda vigota treliçada. Vigota treliçada. Detalhe, tá? Não insira as informações de pontuações, tá? Por quê? Quando for converter em FC ou coisa do tipo, isso pode dar problema, tá? Na interpretação, ele gera códigos para gerar o acento e aí, às vezes, atrapalha. Eu não sei se você já pegou algum arquivo, por exemplo, que estava lá, vai, fogão. O título da pasta é fogão e você colocou o tiozinho. Aí, quando você manda, faz exportação, não sei o que lá, você vai mover essa pasta para outro arquivo e, bom, você vai ver lá, não está mais, está fog, né? F-O-G. Aí, um código e o O no final. E o AO no final. Então, esse código meio que para fazer o tiozinho, ele converteu, fez, teve a falha da interoperabilidade e aí acabou tendo um problema. Então, para você não ter esse problema da interoperabilidade, faça esse procedimento. Não use acentuações nas suas nomenclaturas, tá? Bem, agora, onde fica a questão de paramétrico também com as ferragens? É simples, tá? Eu vou deixar esse primeiro aqui do jeito que está e vocês vão reparar aqui o que eu vou fazer. Primeiro, o bem aqui, nesse caso, né, a nossa base, está em dois metros. Vou jogar aqui cinco metros ele, tá? Ele vai agora pedir para eu recalcular e ele foi, ó, cinco metros. E aí, esses R-Bar, né, os nossos vergalhões, eu vou abrir todos eles, selecionar os três. Só que lembrando, eu coloquei cinco, eu tenho que pelo menos colocar dez centímetros de diferença. Então, se eu coloquei cinco, eu vou colocar quatro e noventa aqui. Ele agora vai recalcular e vocês podem ver, ó, ele veio para cá. Os outros estão aqui também, tá? No caso, eles, como a gente pode observar aqui, ó, cinquenta por cento, ó, eles acompanham o processo, tá? Zero por cento. Voltar aqui. Então, os nossos R-Bar, nossas vergalhões estão decididos. Agora, a gente precisa jogar esses, as nossas, o Array aqui. Esse aqui é muito simples, porque aí você vai vir aqui no X e vai colocar, por exemplo, eu quero 20 aqui, provavelmente. Vamos dar um recalcular. O 20 aqui, ele ainda não alcançou. 26. Então, talvez seja um número ideal aqui. Acredito que seja, porque se eu jogar 27, ele foge da nossa... É, ele foge da nossa base. Então, é 26 aqui o ideal. Bom, o outro, já que o outro é 26, mantenha o 26. Vamos ver se eu vou precisar inserir mais um. É, eu vou precisar inserir mais um aqui. Então, aqui é 27, tá? Esse é o ponto que eu estou falando que talvez esteja atrapalhando aí no fluxo. O que eu posso sugerir também, uma alternativa aqui, tá? No caso, você ter a informação... Deixa eu habilitar esses dois aqui. Quando você fizer esse Array Bar, aí você acompanha o vídeo anterior lá de vigas, de viga atrizada com o que eu fiz, para vocês entenderem. Quando eu criar aqui, em vez de eu criar dois, né? Deixar dois aqui e fazer de um lado e do outro, eu posso deixar sincronizado e, consequentemente, eu unificar elas. Então, eu coloco Make nessas duas. Só para vocês terem uma ideia. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Deixa eu botar esses aqui, porque compõem a vigota atrizada anterior. Vou pegar elas aqui e vou fazer isso aqui, ó. Make. Esse Make vira cópia simples. Aí eu deleto. Deleto isso aqui, deleto isso aqui. Tranquilo. Aí esse aqui, eu vou alterar o nome só para eu poder identificar como... Armação... Armação... Vigota. Vigota, vergalhão. Ok? Aí eu quero, então, replicar ele. Vou pegar aqui o nosso... A nossa matriz. Vou selecionar 25. 26, por exemplo. E, no caso aqui, o espaçamento ideal, tá? É um espaçamento de menos 18 no X, tá? Então, eu vou só copiar aqui essa informação. Venho aqui e dou um OK. Tá vendo, ó? Então, ela criou e ficou unificada. Esse aqui é uma correção que eu faria, tá vendo, ó? Aqui já está muito, muito mais alinhado do que aquele outro. Então, eu consigo deixar mais reto aqui, por exemplo, tá? Então, eu acabo acompanhando melhor o meu projeto, a nossa base de projetos, sem ficar essa intercalação que ficou aqui. Um tem 26 e o outro tem 27. Então, você consegue deixar ele sincronizado. Beleza? Então, fica aqui a ideia. Pega o outro vídeo. Acompanha como que eu faço esse vergalhão. Esse vergalhão mais personalizado. Porque não tem aqui no Ressformat. Você tem que personalizar ele. E aí, você faz esse procedimento do array. Claro, cópia make, cópia simples, né? Um lado do outro. Faz o espelho, né? Você faz o efeito espelho. Aí, cria o make. Cria cópia simples. E aí, você tem esse array. O que deixa mais simplificado ainda. Tá bem? Então, fica a ideia aqui para você deixar o seu vergalhão, sua vigota terliçada, paramétrica e mais ágil e compacta para vocês. Beleza? Bom, agora vamos para o projeto. Vamos levar isso aqui, essa vigota para um projeto de engenharia. Como vocês podem ver aqui, eu estou com esse projeto aqui, base. Como vocês reparam aqui, a laje nossa está com a estrutura da malha de ferro. E também está com os nossos vergalhões. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu... Está aqui, olha. Olha aqui elas. Então, nós temos os nossos tijolos aqui e temos as nossas vigotas, tá? No claro, você fala assim, nossa Pedro, mas está quadradão. O tijolo para a vigota, ele tem aquela basezinha de segurança e não sei o quê. Sim, realmente. Só que o que acontece? Você tem que entender que o FreeCard, tanto não só o FreeCard, mas qualquer outra elaboração de projeto em BIM, em BIM assim, o ideal é você deixar simplificada a informação. Porque se você detalhar isso, você pode causar uma falha da interoperabilidade do seu projeto. Quanto mais detalhado você deixar a sua peça, mais erro vai ter para você enviar ele para alguém. Agora, se você deixar simplificado e mais rico de informações, aí você consegue acompanhar, tá? Então, seguimos aqui, olha. Está bem bacana a estrutura. É claro que aqui eu fui fazendo como base, ideia, e eu vou ensinar vocês a montar essa base aqui. Vamos criar ela nesses outros espaços que criou aqui, ó. Ficou faltando aqui. Mas o procedimento não é fácil não, tá? Por quê? Você precisa das bases de cálculo, você precisa das informações, isso o FreeCard ainda não tem. Eu vou preparar um vídeo em breve do que está faltando para o FreeCard ficar 100% completo, tá? Então, se você quiser enviar algumas ideias do que o FreeCard está precisando ainda, questões de engenharia, questões de hidráulica, elétrica e tal, é muito bem-vindo. Talvez até a sua visão já é similar à minha, mas por você ter experiência com projetos, mais experiências ainda do que eu, pode ser que você encontre mais ideias ou mais falhas que podem complementar o FreeCard a ser uma ferramenta nova. Então, comente aqui se tem alguma ferramenta nova aí que você provavelmente esteja sentindo falta. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar com essas outras lajes aqui, ó. Eu vou ativar elas aqui, ó. Elas estão vazias. E como a gente vai trabalhar com a Vigota Paramétrica, tá? No caso aqui, deixa eu só deletar tudo isso aqui, para que eu possa mandar para você abrir lá no projeto. Um detalhe muito importante aqui, vocês estão tendo de quebra aqui vários tutoriaizinhos aqui, né? Um é da Vigota, outro agora é da Laje. E vocês vão ter o de Mesclar Projeto. O Mesclar Projeto vai funcionar assim. Vocês vão entender por quê. Deixa eu salvar aqui. Salvar como? Ok. Vem aqui em Downloads. Fechar Vigota Paramétrica. Beleza. Posso fechá-la aqui. Não tem problema. O que é... Já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre o referência externa. Só que vamos entender que o referência externa, às vezes, ele não traz a informação precisa que eu quero. Vocês vão entender, ó. Peguei aqui, já selecionei o referência externa. Estou agora pegando o nosso arquivo de Vigota Paramétrica e vou colocar no nosso projeto. Coloquei. Olha o que veio. Só veio uma parte. Uma base. Agora. Pedro, então qual é a solução? É abrir lá o arquivo e copiar e colar? Pode ser. Você pode até fazer isso. Mas ficar abrindo arquivo, esperando, você pode sobrecarregar. Então, o mais ideal aqui, ó, é arquivo, mesclar projeto e mesclar projeto Vigota Paramétrica. E vou dar OK. E olha ela aqui, ó. A belezinha aqui, ó. Que a gente acabou de criar. Que bacana. Agora, vamos lá. Aqui, por exemplo, essa laje aqui, eu só vou fazer uma laje só para que vocês possam entender. O outro é mais copy, então, basicamente, vocês só vão reaproveitar a informação. Eu, aqui, nesse caso, eu tenho uma laje de 1,85 por 1,80. No caso aqui, 1,80 está aqui. E 1,85 está nesse ponto aqui, tá? Pedro, como que faz os eixos aqui no FreeCard? Tem um vídeo onde eu fiz uma laje. Não é laje, né? É a fundação de Radier, estaqueada. E aí, eu usei os eixos. Então, eu vou deixar o card aqui para que você possa conferir mais detalhes de como você inseriu os eixos que aparecem aqui no projeto, tá bem? E como espalhar ela, tá? Como você espalha ela também. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Na minha armação, essa vigota aqui, ela tem que subir, certo? Eu vou subir ela para... Deixa eu confirmar aqui. Vou colocar ela em altura 2,80. Então, 2,80. Vou até copiar aqui essa informação. Se ocultar aqui. CTRL V. Beleza. Então, ele já está na informação. Eu vou colocar agora, mover aqui ele. Deixar ele para cá. Vamos pôr ele nesse canto aqui. Para pôr esse canto, é simples. Vai movendo a peça e encontrando aqui o melhor meio. Tá? Então, já coloquei aqui, ó. Tá? Beleza. Só que essa vigota tem 2 metros. Aqui está em 1,80. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos parametrizar ele. Vamos alterar as informações dele. Então, eu venho aqui no bin. Vou alterar para 1,80. Só que reparem. Ele está fazendo de baixo para cima. Tá? Então, a gente vai precisar fazer os ajustes. Aqui, 1,80. 1,70. Tá? Reduzi aqui 1,70. Nos casos do nosso... Das nossas armações aqui, eu só vou diminuir 1. Tá? Então, está 10. Vou deixar 9. E o outro que está 10, deixo 9 também. Tá? Beleza. Agora eu volto aqui. Pego a nossa vigota. E vou mover para cima aqui, ó. Beleza? Então, eu deixo aqui. Ela já está estruturada. É claro que eu preciso só dar um reposicionamento aqui. Beleza? Acho que é isso. Tranquilo. Agora, o que eu vou preparar aqui? Tá? Eu vou colocar os nossos blocos de tijolos. Tá? Os blocos de tijolos, a gente vai fazer o seguinte. Para não perder a quantidade... Para ter a informação da quantitativa. Tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta parede. Marcar aqui. Aí, agora, eu mexo com as informações dele. No caso aqui, eu quero ele de 1,80. Tá? A altura que ele vai ter. 1,80. Aqui, ele vai ser... 15, 20. Não. 6... Esse aqui é a espessura. Ele é 6 centímetros a espessura. Então, 0,6. Tá? 0,06. Perdão. É 0,6? Só um instante. É isso mesmo. 0,6 é a espessura que eu quero. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parede e vou fazer a inclinação dela. Né? Essa inclinação é a que vai ficar nos negócios. Então, essa deitada, essa espessura que fica aqui. Não sei se como que eu estou referenciando aqui. Essa espessura é os 6 centímetros que aparece aqui. E aí, você tem os 25 e 30. Então, ele é 30,25 ali. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui, eu vou deixar em 5. E aqui, 0,30. Tá? Você vai vendo aqui, ó. Ela está bem baseada. Agora, eu vou trabalhar aqui com a informação dos nossos blocos. 0,30 e 0,25. Está confirmando. É isso aqui. Dá um meio que bloc aqui. Ok. Acho que não é esse aqui. Então, é invertido. 0,30 e 0,25. Isso. Então, elas estão aqui. Tá bem? Elas parecem grandes e tal, né? Mas, quando a gente põe no projeto, a gente acaba não notando tanta diferença. Mas, é isso mesmo. Tá? E aí, é claro. Se você quiser mudar a tua cor dele. Você vem em vistas e altera a cor. Com laranja. Se quiser referenciar. Bom. Agora, eu preciso fazer a inclinação. Eu venho aqui. Deixo a lateral. Vista. Topo. Eu altero aqui o nosso plano de trabalho para a lateral. Opa. Frontal. No caso aqui, como eu montei. Vem aqui. Inclinação. Tranquilo. Agora, eu vou só fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Subir ele. Deixar aqui no ponto. Posso até já subir ele aqui para a altura, tá? É que aí, depois, eu preciso acertar. Vamos, agora, voltar para o topo. Fica mais fácil da gente, agora, organizar o projeto. Pego ele aqui. E encaixo ele ali. Eu deixei bem alto assim, mas é para poder me localizar depois. Bom. Aqui está. Vamos posicionar aqui. Vamos ver se ele está certo. Bem, não está certo. A gente já viu que já não está muito legal. Então, vamos pegar ele aqui. Vamos pegar agora as nossas propriedades. dados, placement e alterar aqui. Vamos deixar. Se eu deixar em zero, ele sobe. Então, 0,2. Menos 2, perdão. Menos 0,2. Ele quase encaixa. Então, dá para trabalhar com 22 aqui. 0,22. Ou menos. 21,5. Tá? Agora, aqui, nosso x, eu vou precisar encostar. Então, isso está topo. Eu vou até aproveitar que já está bem próximo. E encosto. Tá? Pego a nossa vigota. Só vou ter que alinhar agora aqui para poder não ficar para fora. Ok. Isso. Agora, o que eu vou aproveitar? Já tenho as medidas. Não preciso ficar... Agora, eu não preciso ficar repondo a peça. Põe ali, ajeita aqui, ajeita ali. Não. Agora, você vai fazer de um jeito muito mais fácil. Você fez o primeiro? Aqui, eu ensinei o primeiro, tá? Mas, o mesmo molde, vou chamar assim. O mesmo molde que eu trabalhei agora aqui, eu fiz isso nesse aqui. Tá? Nesse primeiro aqui. Eu fui, então, replicando. Copiando aqui. Copia e colava. Ajeitava. Copiava, ajeitava. Quando eu tinha que subir e o nosso espaçamento aqui é diferente, eu usava as escalas. Então, aqui é 80. Então, de 1,80 passa para 80. Aí, faz toda aquela alteração paramétrico dele e você tem todas as informações. Você consegue extrair depois quanto de blocos de tijolos tem nesse projeto. Por exemplo, para a laje. Tá? Então, você vai fazer o seguinte. Ctrl C. Ele vai pedir as informações para confirmar. Dá o OK. Ctrl V. Tá aqui embaixo. Já estão aqui. Você vai fazer isso aqui. Mover. Pra cá, ó. Shift. Encaixou. Ctrl V. Selecionou os dois. Apertou mover. Shift. Aí, vem pra cá. Encaixou. Shift. Encaixou. Seleciona eles aqui. E encaixou. Ó. Aí, agora eu vou fazer o de cima. Só isso aqui. Tá? Esses aqui eu posso aproveitar tudo isso aqui. Posso pegar isso aqui tudo. Porque a base tá mesmo. Ctrl C. Ctrl V. Então, eu peguei tudo aqui, ó. Tá tudo isso aqui. Vou mover agora pra cima. Pra que eu não tenha problemas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mover de fora. E aí, fica mais certo. Bom, eu vou alinhar aqui. Só pra confirmar. Essa laje aqui. Ela tem 80 centímetros. Então, todos os nossos projetos aqui tem que ser alterado pra 80 centímetros. Vou só habilitar aqui agora. Não tem problema. Porque senão vai ficar encavalado. Tá vendo, ó. Aqui tá encavalado as informações. Tá atravessando o nosso mundo. Então, vamos lá. Vamos pegar todas as nossas paredes. Que são as mais fáceis, ó. Tá vendo, ó. Como elas estão quebrando. Estão atravessando. Então, venho aqui. De um 80, tá 80. Tá? Elas voltaram. Não tem problema, galera. É isso aqui mesmo. Você pode até fazer o seguinte, ó. Pra ficar certo, ó. Pega todas elas. Vista topo. Vamos mover ela. Já que ela tá movendo de baixo, desse outro lado, de outro sentido. Eu já vou deixar aqui. Deixo aqui. E faço assim. Então, 0,80. Tá vendo? Então, já não tem tanto problema. Agora, abro todas as nossas bigotas. Vou pegar nossos bin. Selecionar todos eles. Alterar aqui pra 0,80. Ok. Agora, eu vou abrir os nossos todos. Nossos vergalhões aqui. Todos eles. Mas não são muitos. São só quatro. Seria esses quatro bigotas, né. Então, são basicamente três, seis, nove. Dez, uns doze mesmo, né. Doze. Aqui tá 1,70. Como tá 1,80. É 0,70. Tá. Beleza. Agora, eu vou descobrir só um aqui. Tá. Opa. Deixa eu só agora fechar aqui. Beleza. Beleza. Fechando aqui. Só pra poder me localizar aqui. Se você tiver facilidade, tá. Você pode... Aqui de nove, vamos jogar cinco. Cinco ainda tá dentro, né. Deixa eu ver. Eu acho que ele tá dentro. Deixa eu jogar um quatro aqui só pra ver. Três. Três já ficou. Então, quatro é o ideal aqui. E o outro joga com a quatro também. Então, todos eles aqui, eu seleciono todos os nossos array e troco de nove pra quatro. Beleza. Ele já recalculou e já está aqui o nosso projeto. Tá aqui, ó. Em muito pouco tempo. Eu nem confesso, nem vi aqui quanto tempo durou o nosso projeto. Essa etapa. Mas eu vou ser sincero. Que foi muito rápido. Agora, se você pega, faz aqui, faz a outra, cara. Menos de um dia. Menos de meio dia, nem isso. Você consegue. Uma hora e meia. Vou dizer assim. Você pegando ali, encaixando. Dependendo do tamanho do seu projeto. Esse aqui. Em uma hora, no máximo. Quarenta, quarenta, cinquenta minutos. Focado aqui. Sem mexer no celular. Sem nada. Você faz em quarenta minutos. Tudo isso aqui. Tudo. Completo. Tá? Bom. Seguindo aqui agora. Eu, pra finalizar. É claro que a parte dois vai existir em breve. Que vai ser a parte de projeto executivo dele. Como que a gente faz aquela visão de projeto executivo e tudo mais. Pra isso acontecer. Esse vídeo tem que bater pelo menos setenta likes. Então, chame, compartilhe. Fala, cara. Dá o like nesse vídeo. Assiste esse vídeo. Pra poder lançar a parte dois. Que é o projeto executivo. Então, de quebra aqui agora. Só pra vocês terem a parte da malha de aço. Tá? A malha aqui. Que a gente vê nesses outros aqui. Eu vou incluir nesses novos que a gente criou nessa laje. É simples. Tá? Eu vou ocultar as nossas vigas. Primeiro ponto. Nessa nossa viga aqui. E vou selecionar a lateral dele. Tá? Não é um topo. É a lateral dele. Pode ser qualquer uma lateral. Tá? Mas tem que ser lateral. Não pode ser topo nem a parte de baixo. Seleciono aqui. Vem um respond. Respond. Mas se você tem mais conhecimento. Ou coisa do tipo. Nas questões de estrutura. Deixar tal. Você pode experimentar aqui. Como se altera. Bem. Aqui o nosso diâmetro é 3,40. Nossa malha. O espaçamento. Eu vou alterar aqui. Em vez de ter 3. Eu vou alterar ele. Espaçamento por 75. Tá? 75 milímetros. Vem para o post 2. O cross. O cross aqui. Eu altero para 3,40 também. Altero aqui também para 75. Tá? Fechou. Eu vou dar um ok agora. Ele vai carregar. Porque ele está gerando os nossos race format. Bem. Carregou aqui. Demorou um pouco. Porque eu acabei tendo. Ele teve um problema. De quantidade de malhas. Tá? Esse aqui. Esses outros menores aqui. Já são menos demorados. Porque ele fica criando as malhas para você. Por isso ele demora um pouco. Não se preocupe. Se caso você tiver. O tela de relatório aberto. Ele aparecer erros. Na verdade são informativos dele. Mas funcionou aqui. Perfeitamente. Só que tem um detalhe. Vamos olhar aqui de cima. Ele ficou muito alto. Ele não ficou encostado a nossa treliça. Então eu vou selecioná-los. E vou rebaixar eles aqui. Pelo menos. Vamos colocar um centímetro aqui. Vamos ver se. Vou colocar aqui. Menos 1. Não. Eu posso jogar para menos 3 então. Menos 5. Menos 5 ficou muito encostado. Menos 4,5. 4,45. 4,80. 4,80. Então 0,048. Tá? Agora ele está baixando todos. De fato ele vai demorar um pouquinho aqui. No meu caso. Ele está demorando. O processo é um pouco mais demorado. Porque eu estou gravando aqui o vídeo para vocês. Então ele tem esse processo. Seguindo. Então aqui já carregou. E aí agora ele está alinhado à nossa base. Deixa eu só reativar aqui a nossa... Nossa malha... É a nossa viga aqui, né? Beleza. Então se eu quiser acompanhar aqui onde ela está. É só abrir o meu projeto. Está vendo? Então nós temos a malha. Temos a nossa treliça. Temos os tijolos. Temos as vigotas treliçadas. Paramétricas. Treliçadas paramétricas. Temos toda a laje. Então. Esse procedimento é fácil. Aí você vai replicando aqui. Essa parte aqui já é um pouquinho mais demorado. Tá? Por causa do processamento dele. Tá? Mas aí vai também muito da sua máquina. Para esse tipo de processo. Bom pessoal. Eu espero que... Eu sei que o vídeo ficou longo. Mas eu acredito que esse vídeo foi uma aula enorme aí. E é claro. Que aqui eu não mostrei a parte de pilar. Das vigas. E quem quiser conhecer. Tem aqui vídeos no canal. Onde a gente... Onde trabalhamos com as... As... As vergalhões e estribos em... Viga e pilar. Tenho também a de interseção de viga e pilar. Como que faz. Então você pode também dar uma olhada lá. Como que faz essa interseção dos vergalhões. E também no curso Fricade BIM. Nós trabalhamos um projeto arquitetônico. Mais o projeto hidral... É... Elétrico. Elétrico não. Perdão. O projeto estrutural completo. Com detalhamento. Então você vai ter lá a base. Tranquilo? Então você confere lá. E temos o lançamento. Aqui. Que é o Fricade Arquitetura BIM. Tá? Se você está querendo fazer um projeto completo em BIM. Com Fricade. Usando só sistema gratuito. Esse é o curso que eu recomendo. Fricade Arquitetura BIM. Tá? Porque você vai fazer um modelo de uma casa térrea. Você vai transformar... Vai trabalhar com ele de forma nativa. UFC de forma nativa. Implantar a NBR 15965. Que é um sistema de classificação de materiais. Você vai ter também a questão de elaboração de projeto técnico completo. Você vai ter também... Aí a gente vai um pouco mais para decorações. Aí a gente vai para planta humanizada. Que você vai ter mais de 300 blocos de planta humanizada para você usar. Você terá também o projeto renderizado. Tá? De render. Ah! E o de planta humanizada também tem mais de 800 texturas aí para você usar. Então aproveite bastante. Outro benefício. Outro ponto. Outro módulo. É dedicado ao nosso projeto de renderização usando o 3Motion. Tá? E o terceiro usando a realidade aumentada. Terceira e quarta, né? Que é usando a realidade aumentada. O Algin. O aplicativo Algin. Para que você possa mostrar o seu projeto. Andar pelo projeto e tudo mais. Beleza? Bom. Aproveite. Os cursos são a partir de R$90. O curso Fricard de Arquitetura BIM está com a promoção de lançamento até o dia 12 de março por R$380. A partir dessa data ele vai para os R$494 o valor dele. Tá? Então foco. Aproveite a oportunidade de economizar no seu bolso. E também investir no seu conhecimento. Beleza? Seguimos aí. Um forte abraço. Uma boa semana para vocês. Um forte abraço.